Foi dia de jogão no Rio de Janeiro, o Vasco mesmo em casa começou bem, mas bobeou e o Cruzeiro aproveitou. Um jogo que ainda teve um duelo à parte entre um técnico e um atacante que não conseguem se entender. O Vasco apresenta sua dupla de Juninhos. O novo ganhou o apelido. Juninho Paulista, como eu estou chamando, está ótimo. Mas o clima de... Acaba quando a torcida do Vasco vaia e cria um duelo com o técnico Pelipão. Eu não tenho duelo com ninguém. Tenho a equipe do Cruzeiro contra o Vasco. No primeiro ataque, Viola, que foi dispensado do Palmeiras por Pelipão, começa a tomar as dores dos vascaínos. Romário ganha a jogada de Cris e do goleiro André e faz o segundo. Se segura, Pelipão. Vem mais aí. Uma tabelinha entre Juninhos, que acaba nos pés de Viola. Ele tem calma para driblar e marcar o terceiro. Na comemoração, passa em frente ao banco do Cruzeiro, para provocar Pelipão. Jogando bem, em casa e com 3 a 0 de vantagem. O Vasco parece ter o jogo decidido. Parece. A reação do Cruzeiro começa no gol de Giovani. E continua no belo chute de Ozeias. Logo depois, Ozeias faz outra jogada. Felipe quase faz contra. Mas Giovani toca por último. E o Vasco ainda escapou da virada. Em campo, o duelo empatado. Mas o duelo das provocações, Pelipão e Viola ainda estão jogando. Você surpreendeu a provocação no Viola depois do gol? Por quê? Porque ele salta muro de concentração? Não surpreende nada, não. Resposta, a gente não tem que dar. Tem que dar sim a resposta para a nossa torcida, para o nosso treinador. Aquele que nos apoia. Aqueles que ficam contando historinha do outro lado. Não merecem nenhum apoio.